SPTV. Oferecimento Banespa. Forte por dentro, forte por fora. Hoje, o touro indomável. Ele não podia acreditar. Ele arrasou o cara. Foi mesmo incrível. Jake LaMotta. A trajetória de um homem que dedicou sua vida ao boxe. Eu idiota desequilibrado. Você está caindo em pedaço. De Martin Scorsese, o touro indomável. Oscar de melhor ator para Robert DeMiro. Um grande sucesso do cinema. Em primeira edição. Hoje, depois da TV Pirata. Oferecimento Philips Peep Double Surround. O som e a imagem do cinema em sua casa. Elupo Colante. A meia da loba. Brastemp, que está sempre avançada no tempo. Informa a hora certa. Nova linha Quality. A mais linda na cozinha. Com o exclusivo forno autolimpante. Tudo que é novo leva esta marca. Atenção, emissoras da Rede Globo. Cinco segundos para o próximo programa. A Polícia Internacional Interpol também está à procura do investidor Naji Nahas. Vai para o Supremo a questão da legalidade da aposentadoria dos deputados paulistas. O ministro da Fazenda critica quem exagerou nos aumentos de preços. Termina a greve dos mineiros ucranianos na União Soviética. O jogador Tita tem alta e volta para casa. Veja agora no Jornal Nacional. A melhor oferta quem faz é o Jumbo Eletro e ninguém mais. Refrigerador Brastemp Qualy de 320 litros de 1.270 por 890. Fogão Daco Palace Rete 4 Mocas 230. Lavadora Brastemp Lúcio Plus de 1.780 por 1.290. A melhor oferta quem faz é o Jumbo Eletro e ninguém mais. Você acreditou na sua ideia. Hoje, você é um empresário. Para você, a American Express criou o cartão empresarial para pequenas e médias empresas. Com tarifas especiais em hotéis. Banco 24 Horas. Põe o seu nome e o da sua empresa nele. Cartão empresarial American Express. A hora e a vez da pequena e média empresa. Ligue agora. 261-9133. Metalatex. 18 litros, 95. Piso Secrisa. 30 por 30. Liso Extra. 13,90. Conjunto Sidamar Flamengo, 213. Deixadura Fama, 9,90. De seco, de seco, se sinto bem a você. Ipiranga e Santo Amado. Está no ar? Estou aqui para falar desse pequeno gigante chamado Yakult. E lembrar da importância dos lactobacilos na nossa saúde. Mas isso todo mundo já sabe e tem Yakult em casa, não é mesmo? Quer ver só? Com licença. Eu não disse que todo mundo tinha. Yakult, saudável, gostoso e natural. Mas isso todo mundo já sabe. Esse é meu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.